Vamos começar logo com mais um lançamento, porque ele foi apresentado ano passado lá no Salão Internacional de Automóvel em Frankfurt, na Alemanha. É o novo BMW X3. E sabe o que acontece? Acabou de chegar aqui no Brasil. Vamos conferir! Apresentado mundialmente ano passado no Salão Internacional de Automóvel de Frankfurt, na Alemanha, o novo BMW X3 chegou essa semana às concessionárias autorizadas da marca no Brasil. Completamente renovada, a terceira geração do utilitário de atividades esportivas Premium é oferecida em duas versões. Externamente, o visual inconfundível garante uma identidade única ao modelo. Na dianteira, a imponente grade cresceu no tamanho, enquanto os faróis de LED ganharam um novo conjunto óptico. Os para-choques dianteiro, por sua vez, exibem um novo desenho, mais robusto e envolvente, com destaque para os contornos salientes e pelas amplas entradas de ar na parte inferior. Nas laterais, a linha da cintura é a mais alta ante o modelo anterior, com fendas da saída de ar, destacando os traços musculares e o DNA esportivo do veículo. Na traseira, as lanternas têm um formato mais amplo e horizontalizado. O para-choque traseiro também foi redesenhado e passa a contar com duas saídas de escapamento. O interior do novo SUV traz um nível de sofisticação incomparável graças ao uso de materiais de acabamento de alta qualidade com alumínio acetinado. O requinte é realçado por uma ampla lista de equipamentos, como painel de instrumentos com display totalmente digital, funcional, multifuncional, de 12,3 polegadas. Ar-condicionado automático digital com controle de três zonas. A versão de entrada vem equipada com um bloco de quatro cilindros em linha de 1.998 centímetros cúbicos, capaz de gerar 252 cavalos de potência, 68 cavalos mais potentes que a geração anterior. Já a versão topo de linha traz sob o capô o novo motor M Performance, de seis cilindros em linha, de 2.998 centímetros cúbicos com 360 cavalos de potência, 54 cavalos a mais que o antecessor. Ambas contam com um câmbio automático de oito marchas, com alavanca atrás do volante para troca de marcha e ainda a tração integral. Tchau! Tchau!